Estava lembrando do apóstolo Pedro, quando o apóstolo Pedro, ele caminhou com o Senhor Jesus Cristo durante três anos e meio e depois viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos e ele escreveu algo muito interessante para nós, lá na sua carta, 1 Pedro 1,8 ele escreveu assim referindo-se ao Senhor Jesus, a quem? Não havendo visto a mais não vendo agora, mas crendo, é para nós nos exultar interessante essa palavra aqui, não, a qual vocês não estão vendo, não havendo visto a mais irmãos, esta é uma frase da palavra de Deus, um texto das escrituras, que eu fiquei pensando quando Pedro estava escrevendo isto, ele que teve todo o privilégio de poder contactar ali o Senhor Jesus Pedro também, os discípulos tiveram experiências incríveis de caminhar com o Senhor da Glória mas depois, eles também puderam ter pela fé o Senhor dentro de si e eu creio que o apóstolo Pedro, ele entendeu, irmão, sobre a questão do amor de Deus derramado em seu coração ele vai tratar nas suas cartas, Pedro não fala de outra coisa sobre a graça genuína de Deus porque tem a graça, aquela graça que nos foi dada para a salvação pela graça, sois salvos mediante a fé existe a graça comum, que a graça comum e a graça onde Deus agracia todos com sol, chuva, tempo frio, quente mas existe aquela graça genuína qual é essa graça genuína? Pedro fala em sua primeira carta 5, versículo 12, dizendo esta é a genuína graça de Deus no final do capítulo 5, 1 Pedro 5, 12 ele vai dizer que esta é a genuína graça de Deus mas se vocês observarem para nós compreendermos esta genuína graça de Deus você tem que ler toda a epístola de Pedro interessante como que o Espírito Santo trabalha primeiro, ele fala da revelação de Deus fala da nossa regeneração em Cristo 1 Pedro 1, 3 fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos e depois começa a discorrer mas no versículo 6 ele diz assim nisto exultais, embora no presente se necessário sejais contristados com várias provações várias provações claro que toda provação nos entristece irmãos, mas segundo as escrituras bendita são o tempo em que nós passamos pela provação porque quando nós caminhamos por essas provações você pode ter uma convicção plena o Senhor Jesus Cristo já trilhou esse caminho e permite que eu e você então caminhemos por ele para nós alcançarmos o que irmãos? alcançarmos uma vida de crescimento espiritual com o nosso Senhor irmãos, a provação na nossa vida é tão importante eu não sei como que você vê a provação não sei como que você vê a tentação não sei como que você vê o sofrimento, a dor tudo isto irmãos, Deus está envolvido uma das coisas que está bem clara ou pelo menos deve estar muito clara para nós que o caminho que nos conduz até a glória é um caminho, não é fácil mas o Senhor já trilhou por ele e nós nele já somos mais do que vencedores é tão bom a gente citar esse versículo, né? que em Cristo nós somos mais do que vencedores às vezes as pessoas citam esse versículo mas sem ter nem ou não ter obtido nenhuma vitória mas irmãos nunca se esqueçam que o nosso Deus e Pai Ele é tão prático conosco Ele nos ama tanto que Ele sabe que as provações na nossa vida elas nos doem machucam, nos fazem chorar muitas vezes faz com que os nossos corações fiquem dilacerados mas queridos irmãos tudo isso é a desconstrução que Ele faz em nós Ele disse que Ele inflige dor em nós mas não é da vontade dEle mas Ele precisa fazer porque Ele nos ama Ele está nos moldando a semelhança do Seu Filho Jesus Cristo isso não é maravilhoso? então bendita aprovação quando nós tratarmos acho que próximo domingo sobre a coroa da alegria nós vamos ver que coisa mais interessante irmãos é você obter essa coroa da alegria porque as coroas que nós tratamos domingo retrasado as cinco coroas cada uma delas o Pai coloca diante de nós para que nós então a obtamos venhamos a obtê-la vimos domingo passado a coroa da vida envolve a questão de provação de tentação de sofrimento de dor muitas vezes você não vai sofrer muito se de fato você responder ao Senhor ou seja aquilo que Ele mostra através da palavra na sua vida e quando você então diz sim para Ele e passa por aquilo sem murmurar você vai evitar irmãos muito sofrimento agora se tem algo que soa muito mal no ouvido do nosso Pai Celestial é murmuração é reclamação irmãos nenhum sofrimento está acima da nossa capacidade de suportar Deus não é injusto e nunca se esqueçam que tudo que Deus permite a nós primeiro lugar está baseado no seu amor na sua justiça na sua santidade entende? na sua incorrupção então Ele vai trabalhar em nós para que nós então sejamos parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo nosso amado Senhor e uma das coisas que é muito interessante irmão se nós pudermos contemplar o nosso Senhor contemplar nós seremos iluminados Salmo 34 contemplai-os serei iluminados meditem em outras palavras buscar a face do nosso Pai Celestial ter um relacionamento com Ele eu e você nós podemos e devemos ter relacionamento com o Rei dos Seis e Senhor dos Senhores Ele espera ansiosamente ouvir a nossa voz às vezes nós confundimos muitas coisas que na oração é nós falar com Deus oração também é nós falar com Deus mas oração também é você ir ali no lugar secreto e ouvir a voz de Deus não pode ser um monólogo então não há oração onde um somente fala então eu estou aprendendo mais a ouvir a voz dele do que falar coisas para ele o que eu posso dizer o que nós podemos dizer diante daquele que é grande como diz o salmista Salmo 135 5 porque eu sei que o nosso Deus é grande irmão e que o nosso Deus está acima de todos os deuses e que tudo que ele quis ele fez nos céus na terra e debaixo da terra onde nós frisávamos um ponto interessante na reunião à noite quando houve alguns bochichos sobre essa pandemia eu já ouvi muitos infelizmente pregadores dizendo que isso aqui é obra do diabo onde é que está escrito que é obra do diabo não é irmãos Cristo quando morreu na cruz ele tirou tudo da mão de Satanás e o comprou também porque Hebreus 2.14 fala que ele não só venceu a morte mas como também destruiu aquele que tem o poder da morte saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida de escravidão então a morte de Cristo na cruz foi para restaurar todas as coisas estão me compreendendo é como que se você comprasse alguma coisa de uma pessoa ela fala assim tal dia eu vou lhe entregar se você ler o livro de Atos capítulo primeiro tem um versículo ali que diz o seguinte até o tempo da restauração de todas as coisas então todas as coisas já do prisma do prisma do pai já foram restauradas nós sabemos que ainda não foi restaurada todas as coisas queridos mas todas as coisas vai convergir na pessoa de Cristo então ele está trabalhando e usando para isso também agora a questão do vírus irmãos misericórdia por que que muitos de nós temos medo disso o que está havendo conosco que Cristo que nós cremos não temos que ter prudência nós estamos aqui separados isso é muito ruim não podemos abraçar os irmãos saudar os irmãos beijar os irmãos a reunião do corpo de Cristo se torna como que meia desalinhada mas não está desalinhada dos nossos corações porque irmãos em lucas 21 11 fala do princípio das dores e que as epidemias viriam veio algumas algum tempo atrás agora veio uma muito forte mas virão outras epidemias ali é plural então quem que enviou essas epidemias foi satanás claro que não foi o nosso amoroso pai celestial ele permite isto irmãos para que o mundo possa tomar um choque e se voltar para ele mas o que que está acontecendo com este mundo o coração das pessoas estão endurecidas elas querem muitas vezes estarem subjugadas debaixo de uma doutrina debaixo de uma regra ferrenha para ter uma catarse ou em outras palavras uma purificação psicológica falarmos hoje pela manhã que se nós anunciássemos o nosso amado senhor ou descreveríamos como a bíblia relata como nós o temos em nossa experiência como nós iremos impactar o coração dos pecadores dos mundanos porque quando um pecador vai dizer ou trazer alguma notícia para nós por exemplo nós lembrávamos sobre assistir um filme muitas vezes eu fui tentado a ver um filme porque um colega meu que é ímpio ele descreveu o filme de uma maneira tão emotiva tão emocional que me comoveu que a técnica que ele usou a maneira que ele expôs aquele filme que ele contou parte do filme para mim fez com que eu fosse no outro final de semana assistir esse filme não é assim quando alguém traz para você uma notícia ruim aquela notícia não impacta seu coração você não fica assim puxa vida a coisa foi feia mesmo porque ele falou com veemência mas quando é para nós nós que temos o tudo temos o poder de Deus irmãos Atos 1.8 recebereis poder a descer sobre vós o meu espírito e sermei minhas testemunhas temos o poder de Deus em nós o espírito de habitação de habilitação e de capacitação para pregar a Cristo irmãos e como nós temos pregado a Cristo irmãos ou como temos vivido esta vida de Cristo esta vida que foi substituída não mais eu mas Cristo irmãos o Senhor nunca vai permitir que haja dois governos em nossas vidas eu não posso governar minha vida quando tem um Senhor habitando em meu interior e ele é o rei dos seis porque se Cristo não puder governar a sua vida ele não pode ser o seu Senhor lembra de 2 Coríntios 5 14 15 14 fala que um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou eu sei que existe muitas pregações corretíssimas dizendo que Cristo nos substituiu na cruz sim é um fato ele morreu na cruz em nosso lugar mas as escrituras também deixa muito claro que a morte de Cristo foi uma morte inclusiva onde o pecador morreu com ele no seu corpo santo na cruz mas não para por aí irmãos ele também nos substituiu na vida não mais eu mas Cristo vive em mim então nós temos que viver uma vida substituída não pela minha própria mas pela vida de Cristo lembra da carta de Filipenses Paulo ele estava preso então os Filipenses mandavam ofertas para Paulo usando ali o Epafrodito umas duas vezes Paulo foi abençoado com a oferta dos irmãos Filipenses agora olha que interessante eles enviaram para Paulo duas ofertas mas sabe o que Epafrodito trouxe para eles uma carta com quatro capítulos que aquela carta de Filipenses é a experiência cristã normal porque ali no capítulo primeiro Paulo ele abre o seu coração para os Filipenses ele diz assim Filipenses 1 21 para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro o morrer é ganho capítulo 2 Paulo novamente abre o seu coração ele diz assim Galatas 2 20 já estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim então Cristo era o viver de Paulo capítulo 1 Cristo era a manifestação real substituto de Paulo capítulo 2 e no capítulo 3 irmãos Paulo tinha Cristo como o seu alvo prossigo para o alvo no capítulo 4 Paulo fala claramente que Cristo era a sua suficiência e também passou isso para os Filipenses Filipenses 4 19 e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades então irmãos nós não temos que temer nada e nem ninguém se aconteceu essas pandemias não era para a gente ficar triste muito pelo contrário é para nós nos alegrar porque a palavra de Deus está se cumprindo porque Deus é um Deus fiel e Ele cumpre aquilo que Ele disse Jesus disse que nos últimos dias o princípio das dores haveria muitas coisas e dentre elas depois você pode conferir lá em Filipenses não é o nosso assunto hoje 21 versículo 11 terremotos fomes epidemias entende? então nós devíamos as nossas reuniões começam a fazer sentido irmãos tem que fazer sentido no sentido de alegria alegraivas no Senhor irmãos quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses você pensa que foi fácil para ele você pensa que Paulo apesar de estar preso ali naquela masmorra fria Satanás não dava trégua atacava a mente de Paulo mas então Paulo imagina só sentado ali naquele cantinho escrevendo aos Filipenses Paulo via os Filipenses de uma forma ascensional porque Paulo diz para eles assim Filipenses 4 4 alegrai 3 4 ou 2 4 3 4 alegrai-vos sempre no Senhor alegrai-vos irmãos o que que o apóstolo Paulo tinha que nós não temos irmãos Filipenses 4 4 alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos ali é um imperativo irmãos quando recebemos o Espírito Santo o Espírito Santo traz para dentro de nós toda a realidade do Reino e o Reino de Deus segundo Romanos 14 verso 17 o Reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo nós vamos tratar da alegria domingo que vem sobre a coroa da alegria que coroa maravilhosa nós podemos obtê-la mas irmãos se nós vivermos uma vida de crentes superficiais nós seremos reprovados para quatro coroas somos filhos de Deus em Cristo porque cremos no Senhor amém somos filhos meus irmãos nós vamos perder tantas recompensas não vamos obter talvez nenhuma das coroas a coroa da vida ela é entregue a nós quando nós passamos pela tribulação com grande alegria Tiago 1 2 ele disse assim irmãos irmãos tendes por motivo de toda alegria o passar diz por várias provações muitos tem motivo de grande alegria porque eu vou numa festa de um casamento eu comprei um carro novo comprei uma casa nova ganhei isso ganhei aquilo não é assim que grande alegria marquei o casamento para daqui seis meses está chegando o grande dia do casamento então uma grande alegria vai reunir meus amigos meus familiares então eu vou para o altar casar com meu marido com a minha esposa com meu noivo minha noiva não é assim então isso é grande alegria mas no reino de Deus é uma contracultura John Stott ele escreveu um livro muito interessante a contracultura cristã irmãos a igreja nós como filhos do senhor nós não podemos entrar na forma do mundo na forma do mundo nós temos que dar a forma ou nós somos martelo ou nós somos bigorna percebe não podemos andar pela cabeça dos outros eu fico muito triste irmãos quando eu vejo muitos queridos irmãos que estão andando pela cabeça de pastores estou falando aqui não para criticar está me compreendendo porque hoje a questão de ministério pastoral virou profissão e não uma função porque as vezes nós colocamos o pastor num lugar onde ele não deveria estar tem até muitos que são chamados de reverendos reverendo só é um irmão é o nosso amado senhor aquele que é digno de toda reverência estão me compreendendo isso é algo muito sério irmãos que isso ofende o nosso amado senhor mas vamos abrir nossas bíblias em nome do senhor Jesus em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 24 até o 27 vamos hoje analisar juntos com a ajuda do senhor sobre a coroa incorruptível a segunda coroa 1 Coríntios capítulo 9 de 24 até o 27 então o apóstolo Paulo ele começa dizendo o seguinte inspirado pelo espírito do senhor não sabei não sabei vós que os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio correi de tal maneira que o alcanceis todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém a incorruptível assim corro também eu não sem meta assim luto não como desferindo golpes no ar mas esmurro meu corpo e o reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado nós vamos ter uma palavra de oração amado pai rogamos ao senhor nesta noite abras a tua palavra para nós tira pai as escamas dos nossos olhos tira pai todo impedimento que tem sido obstáculo para nós vermos claramente aquilo que tu estás realizando nesses dias fala conosco nesta noite mais uma vez pai queremos ouvir a tua voz queremos o sussurrado teu espírito em nossos ouvidos para que a tua palavra que é penetrante penetre e encontre guarida em nossos corações que a tua palavra encontre em nós um solo fértil fecundo que possa produzir frutos pai que a tua palavra produza frutos em nossas vidas entregamos nas tuas mãos ao pai esse tempo e cremos ao pai com grande expectativa que ouviremos a tua voz em nome de Jesus nós oramos amém queridos irmãos o versículo 24 relacionado a coroa incorruptível uma coisa aqui que é muito interessante que nós devemos ater aos detalhes o nosso Deus e pai é um pai de detalhes todos nós sabemos disso Deus é muito detalhista ele é o Deus das coisas pequenas pequenas coisas das grandes coisas também ele é o Deus dos céus e da terra porque debaixo desse céu não há ninguém grande então ele é o Deus das coisas pequenas ele criou todas as coisas ele diz aqui não sejam ignorantes não sabeis vós os que correm no estádio todos na verdade correm mas um só leva o prêmio que que o espírito quer que nós compreendamos aqui irmãos que eu não sei se você já viu aquelas jogos olímpicos inclusive eu gosto muito é tão emocionante quando a gente vê um brasileiro uma brasileira então a bandeira do Brasil é hasteada e começa a cantar o hino nacional brasileiro isso nos emociona é gostoso nós ouvirmos isto né parece que alguém venceu por nós eu já me lembro do nosso amado senhor né claro que ele venceu os méritos foi daquela pessoa ela teve uma grande disciplina talvez treinou quatro anos para disputar jogos olímpicos então teve que treinar assiduamente com bastante disciplina se não chega no dia da grande corrida você não vai ter aquele é o efeito esperado não é assim porque naquele grande dia se você não tiver uma mente psicologicamente uma emoção muito equilibrada a tua própria mente pode lhe derrubar porque a ansiedade é muito grande né amanhã é o dia da grande decisão amanhã eu vou disputar o primeiro e segundo lugar será que a pessoa vai dormir bem a noite o atleta então aqui eles correm todos na verdade correm mas um só leva o prêmio queridos irmãos a coroa incorruptível é uma coroa de valor inestimável essa coroa nós podemos obtê-la qual que é um de nós não apenas aqueles atletas que correm lá mas essa coroa aqui claro a coroa incorruptível que o apóstolo Paulo fala aqui e a segunda coroa ele vai falar da questão da disciplina espiritual que aqueles todos correm mas um só leva o prêmio para nós não todos nós se de fato vivermos uma vida de disciplina com o nosso amado Senhor e também não só viver uma vida de disciplina mas também sermos disciplinados pelo Senhor porque quando nós queremos ter disciplina isso é maravilhoso mas de repente aquela disciplina que nós colocamos em nosso caminho eu vou assim e assim aquelas resoluções que nós tomamos às vezes não tem nada a ver com a vontade do Senhor mas para isso é importante que nós venhamos recorrer ao Senhor por isso irmãos que o nosso pai ele tem falado ele fala em todas as horas da nossa vida mas ele não vai falar se você não desejar ouvir a voz dele ele vai falar para alguém que está sob seu governo o governo de Cristo ele é o rei dos seis mas este rei não é um rei severo é um rei manso e humilde de coração então ele quer que nós coloquemos a nossa cabeça ali no seu jugo ele disse assim em Mateus 11 versículo 29 tomai sobre vós o meu jugo Jesus já colocou o seu jugo ali e ali está expressando ali quando Jesus nos manda nós tomar o seu jugo porque ele é o servo com S maiúsculo lá em Marcos 10 45 a palavra fala que Jesus não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos então ele é aquele boi manso que ele já está ali no seu jugo agora ele nos chama para nós colocar nossa cabeça no jugo de Jesus para estar junto com ele e nós somos aquele bezerro novinho imagina só você tem um boi já experimentado no trabalho antigamente tinha muitos carros de boi você pesquisar na internet você vai encontrar aqueles jugos que antigamente eram feitos então Jesus está naquele jugo ali então nós somos colocados do outro lado dele e nós como somos bezerros novos a gente quer fazer a coisa vamos mais rápido Senhor não ele vai passo de gado sem nenhuma pressa passo a passo ele não tem pressa e ele disse lá em Isaías 64 versículo 4 que desde a antiguidade não se viu nem com os ouvidos desde a antiguidade não se viu nem com os ouvidos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Deus não vai trabalhar para alguém que quer fazer as coisas precipitadamente levianamente não ele vai trabalhar para aquele que nele espera essa é uma excelente quarentena que nós deveríamos colocar em prática vamos realizar algo vamos consultar o nosso amado Senhor vamos buscar a vontade dele porque as vezes nós temos uma tendência de que nós estamos vivendo para nós para o nosso desejo para a nossa vontade para os nossos prazeres esquecemos que nós vivemos para eles para ele irmãos nós casamos para o Senhor nós morremos para o Senhor nós vivemos para o Senhor estão me compreendendo? nós dormimos para o Senhor acordamos para o Senhor a nossa vida é para o Senhor Paulo chega a dizer o seguinte 1 Coríntios 3 2 vós sois a nossa carta conhecida e lida por todos os homens nós somos cartas de Cristo então o mundo aí fora diz Paulo que eles farão uma leitura nós somos a carta conhecida e lida por todos os homens então as pessoas aí fora eles não querem saber o quanto você sabe de Bíblia eles não querem saber o quanto você frequenta as reuniões da igreja estão cansados disso ele não quer saber qual que é a doutrina adequada e correta eles querem ver Cristo em nós eles vão fazer uma leitura da nossa vida da cabeça aos pés Paulo diz que nós somos cartas de Cristo irmãos quando o mundo aí fora faz uma leitura de nós o que que o mundo está vendo em nós o que que nós somos como igreja nós somos o corpo de Cristo 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 ao cabeça nós somos o corpo visível do nosso amado Senhor eu e você o corpo de Cristo agora a pergunta é o mundo aí fora está vendo Cristo em nós ele está vendo o seu corpo em nós não tem como nós nos ocultarmos Jesus Jesus certa feita ele foi orar Marcos capítulo 7 versículo 24 ele foi orar para um lugar ali escuso mas não tinha como as pessoas não vê-lo porque ele tinha um corpo era Jesus Cristo Jesus o homem Cristo o Deus Deus estava em Cristo Jesus o Cristo então viu então irmãos o mundo só vai se interessar pelo Senhor quando verem nós não crentes religiosos não evangélicos de meia sola Jesus não tem compromisso com religião o compromisso dele é com vidas e com seu corpo é com sua noiva é com sua amada igreja irmãos será que o mundo aí fora tem visto Cristo em nossas atitudes será que o mundo aí fora tem visto Cristo em nossa maneira de falar Paulo fala que a vossa palavra seja agradável temperada com sal e Pedro vai dizer é para nós termos sempre uma resposta aqueles que nos pedem ou nos perguntam a respeito da nossa esperança você tem uma resposta isso significa que a igreja tem que ser a resposta para o mundo se diz uma pessoa vem falar para mim o seguinte o que você acha desta pandemia como pastor eu falei o seguinte eu acho e vejo a fidelidade de Deus porque ele diz que essas coisas iriam acontecer e é para nós não temermos você está dizendo então que você não obedece as autoridades eu não disse isso tanto é que nós estamos aqui obedecendo as normas legais da OMS as autoridades mas quando essas autoridades humanas começam a ofender as escrituras sagradas nós temos que obedecer ao Senhor e não aos homens mas enquanto está dessa forma tudo bem tudo tranquilo estão me compreendendo irmãos vamos imaginar se o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio hoje como que ele viria qual seria a atitude dele com relação a esta pandemia queridos talvez Paulo como ele tinha uma loucura para deixar o seu corpo ele fala isso de uma forma tão linda Filipenses 1.21-23 ele fala que eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor que é incomparavelmente melhor né irmãos não temas isso creiam que o Senhor vai nos guardar ele disse no Salmo 91.10 praga nenhuma chegará a tua tenda nenhum mal te sucederá nenhum mal te sucederá irmãos e porque sucedem tantos males no meio do povo evangélico porque o povo evangélico não crê naquilo que ele disse na sua palavra tem um povo evangélico que eles têm ou seja obedece mais o sistema deste mundo através dos meios da comunicação do que a própria palavra de Deus irmãos isso é um absurdo depois dizem nós cremos nós somos de oração nós temos convicção será mesmo tem evangélicos que nem consegue dormir às vezes vai tem que sair pra algum lugar quando volta consegue nem dormir será que eu peguei será que eu estou contaminado será isso será aquilo e se você fosse evangelizar alguém e lhe pegasse levasse você pra uma masmorra e dissesse pra você o seguinte amanhã você vai morrer como fez o apóstolo Pedro será que se você estivesse preso sabendo que você iria morrer no outro dia talvez com uma guilhotina será que você conseguiria dormir bem na noite na noite nessa noite de hoje pra amanhã você vai morrer amanhã meio dia será que de hoje pra amanhã você iria dormir tranquilo descansado no Senhor lá em Atos 12 depois vocês podem ver Pedro estava amarrado ali presos correntes no meio de dois soldados e a Bíblia diz que Pedro dormia ele sabia que ele iria ser morto no outro dia estava dormindo então quando o anjo porque a igreja estava em cessante oração aqueles incrédulos aquela igreja incrédulos estava orando por Pedro talvez pra consolar Pedro talvez pra libertar Pedro então Deus enviou ali seu anjo e pra acordar Pedro sabe o que ele fez? teve que tocar em Pedro Pedro até acordou e disse estou tendo uma visão um sonho pode ser aí caíram-se as cadeias e foram me segue-me até que chegou na rua agora você pode ir embora aí ele caiu em si não, não era uma visão era de fato uma realidade e Pedro bateu na casa lá onde a igreja estava orando bateu a moça foi atender fechou foi lá Pedro está aí você está louca Pedro está preso vai ser morto amanhã Pedro está aí até que foram lá e viram puxa vida muitos daqueles que oravam não criam irmãos que de fato Deus poderia libertá-lo irmãos nós temos que entender que Deus é Deus é o teu pai caia ao meu pai se você creu na sua morte e a sua reação com Cristo ele diz tantas vezes irmãos dentro das escrituras sagradas não temas que eu sou contigo imagina Josafá em 2 Cronos capítulo 20 os moabitas os amonitas e os de Monte Seir viam para destruir o reino de Judá Josafá teve medo mas o conforto depois que ele buscou diante do Senhor que a resposta veio a primeira palavra foi não temas não temas essa peleja não é tua é de Deus irmãos se a nossa missão aqui na terra acabar o que você vai querer mais fazer o que aqui fazer peso em cima da terra não é um privilégio para você ser tomado pelo Senhor para estar com ele que Paulo fala que é incomparavelmente melhor imagina só se nós estivéssemos aqui com o apóstolo Paulo hoje o apóstolo Paulo viesse aqui a frente eu quero dar uma palavra e de repente o irmão falava assim Paulo por favor você disse que tem as marcas de Cristo tira tua camisa deixa eu ver as tuas costas como é que estaria a costa desse apóstolo toda marcada ele tomou mais de 120 chibatadas percebe Deus foi quebrando Paulo interessante que quando Deus chamou o apóstolo Paulo atos 9 o Senhor Jesus apareceu para ele então o Senhor Jesus disse para Ananis assim olha vai que eu vou mostrar para Paulo o quanto importa ele sofrer pelo meu nome não é que não pense de uma forma errada que não irmãos que agora então Paulo foi o perseguidor da igreja agora vou vingar não não Jesus estava dizendo o seguinte para Ananis Ananis Paulo vai entender o privilégio que é para ele sofrer por causa do meu nome essa ideia aqui tanto é que ele disse que depois aqui em Atos mesmo em Atos não aqui em 1 Coríntios 9 verso 16 olha o que ele disse aqui se anuncio o evangelho não tem de que me gloriar pois sobre mim pesa essa obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho irmãos eu já ouvi tantas besteiras de livros e mensagens que não tem nada a ver com esse versículo aqui muitos tem uma visão assim não Paulo era um é um perverso era um perseguidor da igreja um insolente né maltratava matou muitas pessoas concordou na morte de muitos então aqui agora Jesus pegou Paulo pelo pescoço e disse olha Paulo agora você vai ter que pregar o evangelho então você escreve aí ai de mim se não pregar o evangelho não não é isso aqui Paulo está dizendo o seguinte olha se anuncio o evangelho não tem de me gloriar pois sobre mim pesa essa obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho ai de mim por quê? queridos Paulo está dizendo o seguinte tudo que ele é e fez por mim é a minha vida me deu a vida eterna ai de mim se eu não pregar era uma cobrança que ele tinha com ele mesmo o senhor nunca cobrou isso aqui e também não cobra nada de nós ele diz assim ide por todo mundo pregai o evangelho ai nós saímos pregando o evangelho ai e não temos frutos nenhum por que irmãos? sabe por que? porque nós não vamos a ele em primeiro lugar antes dele enviar para pregar ele chama todos que ele mesmo quis para estar com ele quando nós estamos com ele irmãos quando nós saímos daquela íntima comunhão com ele daquela conversa com ele porque ele habita no santo dos santos hoje é o nosso espírito trono da graça é um lugar onde nós nunca devemos sair e ele também não sai de nós ele disse assim em João 15 permaneço em mim eu vou permanecer em vocês então estar com ele quando você sai daquela conversa daquele diálogo daquela oração com ele irmão você sai tão motivado todas as vezes que eu saio de um período de oração as vezes eu fico assim só contemplando a face do pai meditando na face do pai e a minha oração é fala Senhor porque daqui um pouquinho vou ler a tua palavra irmãos e o Espírito Santo desvenda os nossos olhos e a gente começa contemplar toda a realidade você sabia que nós temos quatro olhos temos esses dois olhos físicos esse a gente não vê muita coisa não esse a gente vê coisa que não deveria ver mas tem dois olhos abra sua Bíblia por favor já a gente volta pra cá em Efésios capítulo 1 versículo 17 e 18 Efésios 1 17 e 18 aquela linda oração de Paulo e vocês procuram irmãos ler nas cartas de Paulo as orações do apóstolo Paulo que orações preciosas não são orações egoístas eram as orações como nosso Senhor orava quando ele orou lá em João 17 pai a minha vontade é que onde eu esteja estejam aqueles que tu me deste agora aqui em Efésios 1 versículo 17 ele diz assim eu vou ler aqui também irmãos o 16 ele diz assim não ceste de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele ou seja espírito de sabedoria e de revelação para conhecer Cristo de uma forma plena não de uma forma sintética superficial mas em profundidade agora olha os outros dois olhos aqui versículo 18 iluminados os olhos do vosso coração para saber diz qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos irmãos o pai tem uma herança em nós e essa herança é o seu próprio filho quando fala assim que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo se sois filhos somando os 8 8 e 16 se sois filhos sois também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo nós somos herdeiros aí tem muitos que dizem o seguinte não você é herdeiro de Deus tudo é teu então vai pega tudo que é de Deus e fica com tudo que é de Deus eu quero Deus de tudo somos herdeiros de Deus o que nós vamos herdar os filhos de Deus qual que é a nossa herança irmãos ele é minha herança e o pai tem em nós o seu filho o seu herdeiro o pai tem uma herança em nós que é Cristo que habita dentro de você se você creu jamais ele vai sair de você ele é a vida tratamos hoje pela manhã os 9 aspectos da vida de Deus em nós que é no livro de João percebe? então ele tem em nós a sua herança então nós temos que entender isso porque o dia que nós descobrir como desfrutar de Cristo irmãos todos os anseios e necessidades do nosso coração serão satisfeitos você vai se aquietar sem essa realidade você não consegue se aquietar parece que tem um bichinho aí que te morde por baixo que você não fica quieto há uma agitação como que vamos ouvir a voz de Deus se nós não fizermos silêncio silêncio estou me compreendendo irmãos? então ele tem em nós a sua herança agora olha o versículo que lindo irmãos versículo 22 aqui de Efésios 1 aqui é Deus e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o que o Pai fez com o nosso amado Senhor deu Cristo para a igreja a qual o que a igreja é? a qual é o seu corpo queridos a igreja olha o que a Bíblia está dizendo aqui versículo 23 a igreja é a plenitude daquele nós somos a plenitude de Cristo irmãos nós estamos buscando a nossa plenitude que é Ele nós estamos quase chegando lá irmãos quando você começar a desfrutar de Cristo como realidade espiritual você vai desejar crescer nele você vai desejar ser um homem a mulher maduro não vai viver mais uma vida superficial crentes oba-oba crentes aleluias sem realidade espiritual Ele tem um chamado para viver uma vida em profundidade com Ele uma vida profunda alicerçada nele estão me compreendendo irmãos? aí nós vamos começar a produzir frutos frutos para a vida eterna sem a formação de Cristo em nós nós não iremos conseguir produzir frutos o fruto do Espírito quando cremos em Cristo na sua morte e a sua exceção com Ele recebemos o Espírito do Senhor o Espírito Santo habita em nós e o fruto do Espírito como é que é? amor, alegria, paz bondade um monte de coisa meus irmãos mas isso tudo às vezes fica lá dentro isso tem que ser desenvolvido tem que ser praticado praticar o amor nós não gostamos de amar vida cristã se resume no amor se você ama seu irmão você cumpriu toda a lei e os profetas agora qual é a nossa dificuldade em amar os irmãos? quando Ele diz amai-vos cordialmente amai-vos ardentemente uns aos outros amai é um imperativo amai Jesus disse assim em João 13 34 e 35 nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se tiver desamor uns pelos outros se tiver desamor uns pelos outros mas irmãos como amar os irmãos? Ele derramou em nossos corações pelo Espírito o seu amor todo o amor de Deus está em Cristo você é habitado pelo Cristo está cheio do amor que amor que é esse? o amor agapal o amor infinito o amor altruísta o amor que ama o amor Ele ama é impossível irmãos nós temos um corpo de Cristo que não ama os irmãos sabe por que nós não amamos os irmãos? porque nós não nos relacionamos com os nossos irmãos como que você vai amar uma pessoa que você não conhece? eu amo a Deus você conhece o teu Deus? eu amo a Cristo você conhece o teu Cristo? que habita no seu interior? se não conhece Ele irmãos em realidade espiritual como a sua plenitude nós não vamos desfrutar dEle nós vamos querer desfrutar das coisas dEle ah Senhor abençoa isso abençoa aquilo Ele já nos abençoou você é um abençoado estão me compreendendo irmãos? precisamos entender que nós somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas quando a Bíblia diz ah hoje eu vim preparado para falar sobre a coroa incorruptível quem sabe domingo que vem o Espírito Santo trazendo direção tinha que falar isso aqui hoje e às vezes a gente prepara passa aí semana estudando para Senhor traz direção a gente acha que aquilo não eu quero que você fala isso estão me compreendendo irmãos? não é aquilo que nós queremos falar é aquilo que Ele quer e eu sou simplesmente menino de recado tenho falado a Senhor afina bem os meus ouvidos quero ter sensibilidade para ouvir a Tua voz irmãos se isso aqui não alegrar o nosso coração que Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas deu o Seu Filho à igreja a qual é o Seu corpo a plenitude irmãos nós somos a plenitude de Cristo sabe o que isso significa? Jesus está dizendo o seguinte em outras palavras eu sem vocês eu não sou pleno mas nós sabemos irmãos que Ele é pleno que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade Colossenses mas Ele decidiu no Seu querer que sem nós Ele não seria pleno então esse Senhor precisa ser amado olha o que Ele fez por mim e por você no Calvário fez uma obra plena e perfeita de regeneração tirou o teu pecado que estava dentro de você a fonte produtora de pecados e cravou no Calvário no Seu corpo Deus então julgou o seu e o meu pecado em Cristo lá no Calvário Ele morreu mas nós também morremos Ele veio para tirar o pecado do mundo nós cantamos teve um canto que teve uma leitura aqui de 1 João 3,8 quem comete pecado é do diabo uma vez falando para uma pessoa ela disse assim então ninguém vai ser salvo não vai ser salvo aquele que creu que morreu ressuscitou com Cristo porque o pecado se não for morto você continua sendo um pecador você peca pede perdão para Deus peca e pede perdão para Deus nunca vai ser perdoado o teu pecado só será perdoado o dia que você crê que você morreu com Cristo na cruz do Calvário Isaías ele profetizou assim Isaías 22,14 mas o Senhor dos Exércitos se declara ou no hebraico ali é assim mas o Senhor dos Exércitos se revela aos meus ouvidos dizendo certamente esta maldade este pecado não será perdoado até que morrais diz o Senhor o Senhor dos Exércitos onde é que você morreu? a Bíblia diz claramente que foi na cruz no corpo de Cristo Romano 6,6 a palavra fala assim sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado não é que vai ser já foi então creia que foi para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos aquele que morreu justificado está do pecado Romano 6,8 fala assim ora se já morremos com Cristo também com ele viveremos estão me entendendo irmãos? você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? ou ainda tem dúvida? ou está meio confuso ainda? se estiver confuso hoje à noite antes de deitar fala Senhor por tua misericórdia tem misericórdia de mim e revela esta experiência na minha vida me dê a graça do meu novo nascimento para que eu possa então experimentar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo porque irmãos na pessoa de Cristo estão como que encapsulados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento abra comigo em Colossenses capítulo 2 mostrar para vocês este texto aqui Colossenses capítulo 2 vamos ler aqui a partir do versículo 3 Colossenses capítulo 2 versículo 2 em diante diz assim para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento olha só toda a riqueza da forte convicção do entendimento não existe aqui riqueza maior toda a riqueza está numa convicção plena de entendimento 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 está relacionado na área da experiência Isaías capítulo 40 diz assim vós sois os meus servos para que saibais creais e entendais você não pode crer se não saber então começa lá para que saibais vocês sabem então me creais e entendais o entendais é quando você recebe a revelação porque você soube você creu você entendeu ganhou experiência então não existe a Bíblia que está dizendo não existe quando fala aqui toda a riqueza o que é toda a riqueza existe algo fora de toda a riqueza não qual que é toda a riqueza aqui no sentido espiritual aqui uma forte convicção e que e eles tenham toda a riqueza que toda a riqueza que é essa Paulo da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo o mistério de Deus Deus tem um mistério é Cristo agora olha o versículo 3 em quem ou seja nele estão todos os tesouros irmãos você vai dizer que você é um filho de Deus miserável não pode ser ainda que você mora numa casinha simples humilde que não tem nem piso você mora no chão ainda que você mora num colchão de palha você é a pessoa mais rica do mundo porque aquele que criou todas as coisas ele nasceu ali numa manjedoura o rei do céu e senhor dos senhores irmãos a nossa riqueza é uma pessoa é Cristo olha o mistério de Deus Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo está nele vocês estão entendendo irmãos nós precisamos de parar de dar ouvidos aquilo que não é da palavra ah Deus trouxe uma revelação vai acontecer foge disso porque se fosse para Deus tratar conosco fora da Bíblia porque que nós teríamos a Bíblia toda a revelação toda a revelação de Deus está aqui não tire nada nem acrescenta nada tudo está escrito todas as profecias estão aqui todas elas então nós precisamos irmãos nos voltar para a palavra de Deus e buscar diante do Senhor espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele para que ele então ele abra não apenas a sua palavra para nós a palavra dele está aberta para nós tem que abrir os olhos do nosso coração e outra coisa e não se encanta também com as revelações do Senhor procure ver além da letra a ele o Espírito Santo que inspirou toda essa palavra o Espírito Santo sempre vai nos guiar a toda a verdade tem muitos que pensam eu conheço a verdade você conhece a verdade que verdade você conhece eu conheço a Bíblia não você não conhece nada você tem que conhecer o Senhor da Bíblia você tem que conhecer a Bíblia verdadeira qual que é a Bíblia verdadeira João 14 6 Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim não adianta nós conhecermos a Bíblia de Gênesis Apocalipse se nós não o conhecemos a Bíblia aponta para ele aqueles religiosos eu vou terminar com esse texto aqui aqueles fariseus que defendiam tanto Moisés é Moisés Jesus falou vocês nem acreditam naquilo que vocês pregam abra ali por favor em João capítulo 5 vamos ler aqui a partir do versículo 39 vou ler alguns versículos desse capítulo tão maravilhoso e nós vamos encerrar olha só versículo 39 Jesus está tratando aqui com aqueles mestres de Bíblia aqueles que conheciam as escrituras do Antigo Testamento ele diz aqui no verso 39 examinar as escrituras porque julgar externelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim a Bíblia as escrituras elas falam a meu respeito Jesus estava dizendo para eles olha vocês estão lendo aí tudo que vocês estão lendo fala de mim e aí olha o versículo 40 contudo não quereis vir a mim para ter desvida eles não podiam podiam ir a Cristo mas eles Jesus disse assim mas vocês não quereis vir a mim para ter desvida agora veja o 44 ele continua dizendo como podeis crer vós os que aceitais glória a um dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único não penseis que eu vos acusarei perante o Pai quem vos acusa é Moisés em quem tem desfirmado a vossa confiança porque se de fato cresces em Moisés também crereis em mim porque ele escreveu a meu respeito Jesus está dizendo para aqueles fariseus olha vocês estão lendo as escrituras se vocês nem Moisés vocês creem porque Moisés falou de mim vocês não creem em Moisés vocês não creem em mim você acha que Jesus está dizendo aqui alguma bobagem será que Jesus não sabe o que ele estava dizendo claro que sim agora olha o 47 se porém não credes nos seus escritos como crereis nas minhas palavras como vocês usam a lei para ser mais do que os outros ou para achar que vocês são de Deus mas vocês não são de Deus vocês não creem nem naquilo que Moisés escreveu que vocês defendem aí de unhas e dentes se vocês crescem em Moisés vocês que crerem também em mim porque Moisés escreveu a meu respeito irmãos domingo que vem nós vamos voltar naquele texto de 1 Coríntios 9 24 vamos analisar a coroa incorruptível que seria hoje então hoje o Senhor nos levou para outra direção mas eu creio que domingo que vem se Deus quiser se o Pai permitir nós vamos tratar sobre a coroa incorruptível amém irmãos vamos ter uma palavra de oração Pai hoje é o primeiro dia da semana e nós o Pai já desde pela manhã estivemos aqui reunido como igreja e pudemos o Pai aprender mais sobre a vida como crer ficar crendo até crer de fato nessa noite Pai o Senhor trouxe uma exposição ao nosso coração e que a tua palavra Pai encontre e venha frutificar em nós frutifica a tua palavra Pai ela nunca volta vazia Pai Santo que a tua palavra possa ferver o nosso coração que a tua palavra possa nos vivificar nos despertar deste sono desse marasmo espiritual oh Pai diante de ti está esta semana sabemos que amanhã o Senhor trará os teus cuidados se houver amanhã Pai mas nós estamos em Cristo Cristo está em nós que privilegia o nosso Pai podermos conhecer o Senhor continue falando conosco Pai durante a semana não permita que as nossas mentes se distraiam da centralidade de Cristo nos leve guardados para os nossos lares em nome do Senhor Jesus nós oramos amém amo Obrigado.